Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vê aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Para dar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Cê vê aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vê aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Marina Sagi falando de amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparada Pra trocar a vida De farra por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra vir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Todos possam mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples E inesquecível Eu faço planos Eu faço planos E já vejo No futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparada Pra trocar a vida De farra por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra vir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposta A mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparada Pra trocar a vida De farra por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo E pra sempre Vou te amar A gente ainda Tem pouco tempo Isso é Marina Sage Ainda sinto o gosto Do teu beijo Minha vaqueira Eu tento Mas de mim não sai Teu cheiro Empregue Não sai Eu tentei Tentei Me livrar Mas só sei Te amar Te amar É covardia Sua Pripa Te esquecer Te largar Da minha vida Saber do que não Dá Queria esquecer Esse amor Filha da puta Que só me Maltrata Bate Bate Me machuca Porém Tu jogou Maldição Nessa vaqueira Só penso No teu beijo Só penso No teu beijo Queria esquecer Esse amor Filha da puta Que só me Maltrata Bate Bate Me machuca Morena Tu jogou Tomação Nessa vaqueira Só penso No teu beijo Só penso No teu beijo Ainda sinto O gosto Do teu beijo Minha vaqueira Eu tento Mas de mim Não sai Teu cheiro Emprega Emprega Não sai Eu tentei Tentei Me livrar Mas só sei Te amar Te amar É covardia Sua Perde Bate Esquecei Te largar Da minha vida Sabendo Que não Dá Queria Esquecer Esse amor Filha da puta Que só me Maltrata Bate Bate Me machuca Morena Tu jogou Maldição Nessa vaqueira Só penso No teu beijo Só penso No teu beijo Queria esquecer Esse amor Filha da puta Que só me Maltrata Bate Bate Me machuca Morena Tu jogou Maldição Nessa vaqueira Só penso No teu beijo Só penso No teu beijo Só penso No teu beijo De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca Já ficou travado Eu vou mudar Vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cadáver No filme que tá vendo Vou resumir nós dois Em uma só palavra Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Dois perdidos No quarto Em silêncio Desgastou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cadáver No filme que tá vendo Vou resumir nós dois Em uma só palavra Desgastou Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Dois perdidos No quarto Em silêncio Desgastou 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 Marina Sagi Ao vivo Que o sol da manhã Te dissolva Seu vampiro De filmes Pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado Leão Sei que cê me entende bem Cê pode quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora Sua linda Sou linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher Menina Me ensina Ser vida louca Teu olho O pincina Me afoga Faz boca a boca Renova Minha rima Vem de garfo Que eu te assopo Minha rima Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me guiou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou ex-cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marinha leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Cê tá fudido Vamos fazer amor Cantar o sertanejo antigo E beijar na boca Amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Paparapa Paparapa Paparapu 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 Paparapá Paparapu 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 Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso Juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu tenho laiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Vai, vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai, vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu Você me usou, você mentiu E assim eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais E assim eu vou sofrer Não volte mais Se não fosse, você mentiu Não volte mais Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palabras valem menos que um olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha esse é o nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha esse é o nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha esse é o nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo demais Eu só sei que você vai te amo demais Eu só sei que eu te amo demais Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Legenda por Sônia Ruberti